Ei Nekotuber, aqui é Nekotente e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você já ouviu o termo Rikikomori em algum lugar? Seja em algum anime, em algum mangá, provavelmente essa palavra não é estranha pra você. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo explicando o significado dessa palavra e mostrando de onde surgiu, por que as pessoas utilizam, enfim, pra você poder ficar aí por dentro, né, do mundo ataca. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Nekotente e aqui nesse canal eu posto vídeo sobre diversos conteúdos relacionados a anime, mangá, cosplay, comidas do Japão, curiosidades do Japão, enfim, um monte de coisas super daora que eu tenho certeza que você vai gostar. Então já se inscreve aqui embaixo, já ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade e bora começar esse vídeo. No primeiro vídeo desse novo quadro aqui no canal, eu expliquei o significado das palavras waifu e husbando. Falei de onde surgiu, por que as pessoas falam, enfim. Então se você ainda não assistiu, depois que acabar esse vídeo, assista lá que com certeza você vai adorar e eu vou deixar no cardzinho aqui pra você. E como eu vi que vocês gostaram bastante, eu resolvi fazer outro vídeo explicando o significado da palavra Rikikomori. Em muitos animes e mangás é muito comum a gente ver essa palavra. E se você tá começando agora, ler mangá, assistir anime, você ainda provavelmente não sabe qual que é o significado. Basicamente, se for ver o pé da letra, Rikikomori significa isolado em casa. E quem criou esse termo foi o psicólogo Saito Tamaki, que é um grande estudioso do assunto no Japão. E ele afirma que 1 a 3 milhões de jovens do sexo masculino sofrem desse comportamento de extrema exclusão e isolamento social. E é um termo que define pessoas que têm um grave nível de isolamento, a pessoa literalmente não sai por nada nesse mundo do quarto. E essas pessoas, né, que sofrem com esse problema têm a faixa de idade entre 13 e 39 anos. Esse tipo de comportamento é tido como um problema de saúde pública no Japão. Onde milhares de jovens se encontram nessa situação devido ao alto nível de perfeição exigido das pessoas nas tarefas diárias. E também relacionado à pressão, porque querendo ou não, no Japão, principalmente os estudantes, eles são muito pressionados a estudarem, a terem uma nota excelente. E a pressão é muito grande, então isso acaba acarretando vários problemas psicológicos aí, como depressão, baixa autoestima, enfim. E muitas vezes, esses Rikikomoris, né, esses jovens, eles acabam se isolando, inclusive, de sua família. Eles não saem do quarto por nada. Eu vejo muita gente aí até brincando, falando, nossa, eu sou um Rikikomori, não sei o quê. Não, meu querido, você não é, porque você vai pra escola, você sai, você vê seu pai, você vê sua mãe, e Rikikomori não faz nada disso. Ele fica literalmente se isolado no quarto e não sai por nada. Onde os familiares, muitas vezes, acabam colocando a comida até no cantinho da porta, assim, empurrando pra eles comerem, porque eles se isolam totalmente. Eles se privam totalmente do contato social com outras pessoas. E por essas pessoas se isolarem, não quererem sair, não quererem ter o contato social, elas acabam se interessando por outras coisas e se fecham ali naquele mundinho. E aí que eles começam a ter mais gosto por jogos, mangás, animes, eles ficam totalmente viciados e ficam presos ali naquele mundinho. E existem vários motivos que levam, né, a pessoa ficar dessa forma. Entre eles está o alto índice de perfeição exigidos pela sociedade, na maioria dos casos, jovens que nasceram em famílias mais estruturadas, a baixa de autoestima, timidez excessiva, ansiedade, bullying, síndrome do pânico, enfim, entre outros transtornos também. E muitos se isolam e se encontram ali no mundinho otaku, onde eles preferem muito mais viver a fantasia do que a realidade. Outro termo também que define os Rikikomoros é o termo NIT, que é uma classificação do governo usada primeiramente no Reino Unido, e logo depois passou a ser utilizada em outros países, como no Japão, por exemplo. O governo japonês já tentou somar a quantidade de Rikikomoros que existem no país. E essa soma ultrapassa um milhão de pessoas. E por isso, em 2007, o Japão resolveu implantar um programa de assistência pra essas pessoas que sofrem desse problema. Onde muitas assistentes sociais acabam tentando ter um contato mais próximo com essas pessoas pra tentar ajudar por carta, telefonema, e depois, com o passar do tempo, tentam convidar pra sair, pra fazer alguma coisa, seja pra ir tomar um sorvete ou só simplesmente pra andar um pouquinho. Pra que dessa forma, tá ali estimulando o contato social dessa pessoa com o restante da sociedade, e consequentemente tentando diminuir esse estado de isolamento que essas pessoas se encontram. E por essas assistentes geralmente serem do sexo feminino, elas acabam sendo chamadas de super-irmãs. E conseguem reerguer muitos jovens dessa situação tão complicada, integrando eles novamente na sociedade. E a gente vê também vários animes que retratam pessoas que têm esse problema. Eu vou citar no Game No Life porque é um anime bem conhecido e você provavelmente já assistiu. Os irmãos Sora e Shiro são inseparáveis, seja na vida real ou na vida dos games. E suas habilidades individuais combinadas fazem eles se tornarem uma dupla invencível. Sora com sua intuição e conhecimento surpreendente, e Shiro com sua inteligência que vai além de um prodígio gênio. Porém, no mundo real, eles são hikikomores, eles não têm o contato social com outras pessoas. Onde eles ficam ali isolados no quarto, literalmente, evitando o contato social com outras pessoas. Mas existem outros animes que também retratam isso. E se você conhece algum anime que mostre personagens que também são hikikomores, deixa aqui nos comentários pra eu poder ver. E deixa aqui nos comentários algum termo que você quer que eu explique, que provavelmente eu vou gravar aqui no canal. Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade, e dar aquele joinha que ajuda muito aqui no canal. Um super beijo danego pra você, e até o próximo vídeo. E aí E aí